E deu vontade de descer Fazer a raça ir do chão Saberia te dizer Eu amo você 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 Eu converso em sua alma E com saudade de você 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 Eu seri eu E você deve me escutar Eu só queria te dizer Eu amo você 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 E a seguida é para as mulheres, eu não quero ir pra cá. Minha vida tinha mesmo, mas é só você e o meu. Só assim, eu vou até sorrir, se for pra chorar, eu vou fazer calma, se for pra beber, eu quero ir pra cá. Se for pra te perder, eu quis, só assim, eu vou até sorrir. Se for pra chorar, se for pra beber, eu quero ir pra cá. Se for pra beber, eu vou até sorrir. Se for pra beber, eu vou fazer calma, se for pra beber, eu vou fazer calma. Se for pra beber, eu vou fazer calma, se for pra beber, eu vou fazer calma. Eu vou fazer calma, se for pra beber, eu vou fazer calma. Se for pra beber, eu vou fazer calma, se for pra beber, eu vou fazer calma. Eu vou fazer calma. Ai e o pessoal, eu vou fazer calma, se for pra beber, eu vou fazer calma. Minha vida Rose fez calma. Se for pra beber, eu vou fazer calma. É o jogo dos meus sonhos Pois terá de além E que de mais Eu perguntei na Salve aqui Ou se eu passar E viria pra esquecer E pra machucar Verdade, eu tô comigo Me disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Te imaginar De amigo Salve, tá sombrio É com você, amigo Diga, eu amo Saí, desiste aqui Comigo, tudo é E você Sei o que eu vou fazer A minha vida sim Se o amor que morreu E eu quero ver A minha vida sim São os cachaceiros e o meu São os cachaceiros e o meu A minha vida sim A minha vida sim A minha vida sim A minha vida sim Não dá pra esquecer E não dá pra esquecer Que beijos E beijos Pega a minha vida sim E sonho E sonho E sonho E sonho E sonho E sonho E carinho E carinho E carinho E sonho 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 E sonho